Música 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 O céu resplandece, é o meu redor Os mares, estrelas, brilham as luzes em mim Só a verdade vai cruzar no céu azul A verdade vai crescer dentro de mim Louro, eu não quero saber O céu resplandece, é o meu redor Sua barba não esvaga, e dentro do meu dragão E você, galera? Chala, fecha lá Não importa o que aconteça Sempre tem uma força e um poder Chala, fecha lá Lembrante o meu coração, sente a emoção E deixa a boca lá Chala, fecha lá Não pense em nada Não escuta Só o meu coração Chala, fecha lá Não importa o que aconteça Tudo vai ficar melhor Eu sou brasileira